Carinhada, zona independente, zona independente Paraná, mas na minha terra eu sou Paraná, Paraná, Ué Lá, Ué, Lá, Ué Vai cair, Bambi Série B Rebaixado Vai cair Vai cair Série B Rebaixado 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 Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E o Kuka, ele trabalha a equipe conforme o adversário O lateral Mike falou a respeito disso E você, torcedor, você prefere o Jean na lateral ou o Mike? Eu penso que com o Mike a nossa linha de defesa fica um pouco mais rápida E com o Jean a gente ganha experiência Você aí, prefere Jean ou Mike? Comenta aqui embaixo e se liga aí o que o nosso lateral falou Então, a gente vem vendo os jogos que a gente vem fazendo Então, a gente procura melhorar sempre o que a gente errou nos jogos Se é a compactação, se é a linha de frente, se é a linha de trás Isso aí, ele trabalha tudo na semana Não tem jeito E também de acordo com o time do Curitiba Se eles são bons na bola aérea, a gente vai trabalhar mais Então, é sempre assim O professor Kuka está trabalhando cada dia mais Para a gente melhorar mais E sempre de acordo com o time que é o nosso adversário E o Mike é aquele lateral que você sempre sonhou para vestir a camisa do Palmeiras? Eu acredito que não Mas eu enxergo que houve uma crescente no jogador desde a sua chegada Antes de falar a respeito da base Que o Mike, a gente vai fazer uma associação com a base Eu queria falar para vocês que sim O nosso site está quase pronto Vai funcionar no celular, vai funcionar no tablet Vai funcionar no PC E a gente vai anunciar, espero que antes aí Do jogo entre Palmeiras e Curitiba Se não, para a próxima rodada com certeza já vai estar no ar E eu queria falar a respeito da base um pouquinho Muito se discute, o palmeirense reclama muito Do Palmeiras não utilizar a base, né? Palmeiras passou por um processo de transição de 2015 e 2016 Onde precisou contratar vários jogadores E o presidente Maurício Gagliotti garantiu Que para o ano que vem, pelo menos seis nomes vão ser introduzidos ao profissional Os jogadores saíram para outras equipes para ganhar bagagem E vão ser utilizados no profissional Eu tenho alguns jogadores de preferência Que vocês já sabem quais são Que é o Arthur, que foi para o Londrina Que eu acho que é um excelente jogador E também o lateral esquerdo, o Vitor Luiz Mas o Mike, ele não entra nessas contratações desnecessárias Onde o Palmeiras poderia estar utilizando a base? Eu acredito que sim, eu espero que essa tendência mude para os próximos anos O Maurício Gagliotti falou um pouquinho disso Se liga aí O nosso planejamento na ideia de ter João Pedro Vamos começar, vamos analisar Matheus Salles O Pedrão, muito provavelmente O Vitor Luiz Então assim O Arthur O Arthur Nós estamos falando já de cinco, seis jogadores Que estarão no elenco profissional A ideia é exatamente essa Esse é o conceito O vídeo de hoje é isso Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa seu like Se você não gostou, deslike Comente o porquê Tamo junto Até a próxima E valeu!